Mano, o vídeo de hoje é o seguinte, cara. Eu vou ensinar aqui pra vocês, mano, como que vocês colocam o código aqui no TikTok, beleza? Primeiramente, você clica só a conta, né? Que isso aí eu acho que todo mundo sabe. E quando você abre o aplicativo, vai estar aqui. Você vai clicar aqui embaixo em eu. Beleza? Tá aqui. Eu criei essa conta só pra mostrar mesmo. Conta demonstrativa, como você pode estar vendo aqui. E, velho, o que você vai fazer, mano? Você vai lá em cima naquela moedinha amarela ali. Clicou na moedinha amarela. Tá vendo que minha conta é nova mesmo, velho? Não tem nada. Tá zero bala. Vamos concordar aqui. Beleza. E, mano, tá aqui já, ó. Digite o código de convite pra ganhar o seu dinheiro. Você vai vir aqui e vai digitar esse código aqui que eu vou digitar agora, mano. Tá aparecendo aí na tela também. Só digitar ele aí pra você já ganhar o seu dinheiro, beleza? E ganhar o seu código, né, velho? 921. Beleza. Digitou o código aqui, mano? Dá um confirmar. Aqui minha internet tá bugando. Mas, beleza. É só clicar em confirmar aqui que já vai dar direitinho, beleza? Aí o seu dinheiro já vai pra ali e você vai ser o seu código. E aqui embaixo tem as missões que eu falei no último vídeo, velho. Que tá aqui, ó. Compartilhe essa página, poste um vídeo, assiste 3 minutos. E aquilo que eu falei no último vídeo, se você não viu, volta lá. Que eu ensinei como fazer isso aqui rapidinho, beleza? E como você ganhar mais ainda, rapidamente, aqui no TikTok, beleza? Sem nenhum bug, hack, nada. Isso aí, rapaziada. Foi um vídeo rápido, mano. Só pra mostrar como coloca o código. É uma coisa boba, mas muita gente não sabe. E agora, você já sabe, né, mano? Tamo junto, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Mano, gostou, deixa o like aí pra mim. Compartilhe com seus amigos. Se inscreve no canal. E é nóis. Valeu, falou e fui.